Gente, olha isso! Um homem foi chicoteado por apenas estar pregando a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Um evangelho que incomoda. Um evangelho que confronta. Esse é um evangelho. O mundo vai odiar ele porque odiou a Cristo primeiro. Fique no vídeo até o final. Eu quero falar a respeito desse assunto. Olá, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, hoje eu venho trazer aqui vídeos para a reflexão de todos os cristãos. A reflexão para toda a igreja do Senhor Jesus. Vídeos impactantes. Vídeos tremendo, meus amados irmãos. O primeiro eu quero mostrar aqui. Este vídeo que você acabou de ver no início. Um Senhor, ele estava evangelizando, pregando o evangelho no meio da rua. E veio aí um endemoniado do inferno chicoteando o Senhor. Porque o Senhor estava apenas pregando o evangelho, meus amados irmãos. Eu queria falar a respeito desse assunto. Agora, antes de eu falar a respeito desse assunto e mostrar esse vídeo aqui a vocês. Vocês que já conhecem o meu canal, já deixem o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então, você que chegou agora, já deixe o like, inscreva-se e ative todas as notificações. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo. Porque o que eu vou falar aqui é muito importante para o conhecimento da igreja do Senhor. Compartilha esse vídeo ao máximo. Ok? Primeiro, vamos ver o vídeo. Certo? Em seguida, eu trago a minha opinião. Preste atenção. Porque assim perseguiram os profetas. Dale, dale, não tenho medo. Não tenho medo. Quítate de mim. Estou no satanás. Quítate de satanás. Dale, satanás. Dale, dale. A cara é livre. A cara é livre. Mátame se quererem. Dale, dale. Eres polvo e o polvo é o lene. Dale, dale, dale. A Jesus o golpearam. Dale, não me vou ir daqui. Aqui seguirás predicando a palavra de Deus. Llamame para o juicio que eu recebo. No caso eu te vou chamar. Mãe a venganza, mãe a ira, dijo adiós. Dale, dale. A Jesus o golpearam. A Jesus o golpearam. No me vou ir. Te dei 15 meses a estar aqui. Que tenga Dios misercorio de tu vida. No me vou ir. La cara é livre. Ustedes querem justicia. E vocês não o vivem. Não me estou passando em seu terreno. Me estou passando em seu terreno. Mas pásate algo. Não me estou passando em seu terreno. Não me estou passando em seu terreno. Aqui não me gusta que me faça mierda aqui. Vai levar fogo se não te arrepienta. Dale, dale, dale. Dale, homem, dale. Dale, mate. Date, coisinho. E não me vou ir. Vou seguir aqui. Vou seguir predicando a palavra. Hasta que me mates, hijo del diablo. Hasta que me mates. Por que te duele la verdad? Por que? Capítulo 6. San Lucas, capítulo 6. 46. Por que me llamais señor, señor? E não fazeis o que eu digo? E não fazeis o que eu digo? E não fazeis o que eu digo? Se o Deus diz que assim como estás, vai rumo ao infierno. E não fazeis o que eu digo? E não fazeis o que eu digo? de Deus, mas acuérdate Jeremias, capítulo 2, 19 tu maldade te castigará tu rebeldia te condenará aquel dia, e sabe pues e ve cuão malo e amargo é tu, deixando a Jehová tu Deus, e faltar mi temor en ti acuérdate aquel dia e eu mesmo vou venir a orar por ti e entregarte a palavra, que tu maldade te castigará, está rico a solos, si, momento, dice Dios dejen a ira en mis manos mía es la venganza, dice Dios yo no te voy a amar con juez aquí tengo mi juez allá arriba mía es la venganza, dijo y mía es la ira, dijo Dios ustedes, amados míos, no hagan venganza con su propio maldade, dijo Dios así que hoy si no te arrepientes hoy sabe Dios, que tenga Dios misericordia que yo no te puedo maltecir 1 Corintios 6, 9 no sabéis que los injustos no entrarán en el reino de los cielos, no eres varón así como estás, varrón para el infierno, los fornicarios los adultos, los hechiceros los estafadores los ladrones, los homicidas no entrarán en el reino de los cielos, los homosexuales los borrachos, no entrarán en el reino de los cielos ya no vengo a predicar aquí en unas cajas, sáqueme sáqueme una caja, hombre así como mataron a Pablo le arrancaron la cabeza a Esteban lo mataron a peleada a mi Jesús lo crucifcaron no se halló mentira en su boca lo que salió en la boca de Jesús es la verdad hoy en día quieren justicia pero ellos no lo viven allá en la marimba están cuidando los borrachos bien, mis amados hermanos este es el evangelio verdadero de Cristo el evangelio que confronta olha ahí este señor llevó chicoteada por estar pregando la palabra del Señor Jesús mientras este señor lleva chicoteada por pregar el verdadero evangelio de Cristo hay muchos crentes brincando de ser crente tem muchos crentes que solo quieren mostrar exterioridad tem muchos crentes ahí que es solo capa y en el fondo mis amados hermanos este es el pulco callado este es el verdadero evangelio el evangelio que confronta olha ahí este señor llevó chicoteada la verdadera marca del cristal es la perseguición la verdadera marca del cristal es la cruz y la cruz no es carro nuevo no es casa nueva no es camino de prosperidad la cruz es camino de renuncia es camino estreito la cruz mis amados hermanos es puerta estreita porque Jesús Dios dice que odia a su vida por amor de mí aquí en la tierra es la cruz ala no reino pelo mundo, desconfie, porque o verdadeiro cristão, esse é odiado pelo mundo, e sabe porque o cristão é odiado pelo mundo? Porque o cristão segue a Cristo, e o mundo odiou a Cristo no princípio, se odiou a Cristo no princípio vai odiar os cristãos também, porque os cristãos pregam a verdade e doam a quem doer, esse é o verdadeiro evangelho que eu queria compartilhar aqui com vocês, eu fico muito triste ao ver esse homem sendo chicoteado ao pregar o evangelho, e muitos aí só procurando púlpito para aparecer, só procurando cargo para poder aparecer, e não vai a campo, não vai ganhar alma para Jesus, não vai colocar sua cabeça em risco, então esse Senhor aí é um exemplo de crente, é um exemplo de crente para ser seguido, tá de parabéns, há um grande galardão para ele no reino dos céus, eu queria deixar esse recado para todo cristão, que possamos ser mais crentes, que podemos ser mais filhos, mais servos de Deus nesses últimos dias, nesses últimos dias que o amor tem esfriado, nesses últimos dias que a apostasia aumentou, que nós possamos fazer a diferença neste mundo corrupto, neste mundo de trevas. Jesus, eu queria deixar aqui esta reflexão para todo cristão, e queria dizer através desse vídeo que Jesus está voltando, Jesus ele vem aí, se prepara para Jesus, porque Jesus ele vem. bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no meu canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação, eu vou lá, fiquem com Deus.